Olá, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin e a aula de hoje é de Geografia. No nosso roteiro de hoje temos o Brasil e a América do Sul, nosso país, as regiões brasileiras e representando o Brasil nos matos. O continente americano é formado pela América do Norte, América Central e América do Sul. Você sabe onde se localiza o Brasil? O Brasil está localizado na América do Sul. Bom, a América do Sul tem uma área de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. A sua população é de pouco mais de 390 milhões de habitantes. E grande parte desses habitantes são descendentes de indígenas, europeus e africanos. Bom, temos aqui o mapa da América. Aqui está a América do Norte, aqui no meio, esses pequenos, América Central e aqui, América do Sul. Bom, os países que formam a América do Sul são 13, são eles. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Bom, há cidades nas quais moram muitas pessoas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, que é na Argentina, Lima, que é no Peru e Santiago, que é no Chile. Aqui, por exemplo, temos uma foto da cidade de São Paulo. Ela ganhou o concurso, o quarto concurso de fotografia de árvores da cidade de São Paulo. Ganhou em primeiro lugar, foi uma foto tirada por Ulisses Martins. Foi em 2009. Vocês podem ver aqui, por exemplo. Tem algumas árvores, mas tem muitos, muitos edifícios, prédios. Isso significa que na cidade de São Paulo moram muitas pessoas. Há também partes do território onde a população é pequena, como na Floresta Amazônica, aqui no Brasil, no deserto do Atacama, que é no Chile, e na Patagônia, que é na Argentina. Por exemplo, temos aqui a Reserva Nacional dos Flamencos, que é lá no deserto do Atacama, e o nome já diz, né, deserto. Então, não encontramos muitas pessoas por ali. Tem também a Mata Atlântica, que é uma floresta, também não tem muitas pessoas. A maior parte do território brasileiro faz fronteira com países da América do Sul. E o que é fronteira? É o limite territorial entre duas unidades administrativas, como os países. Nós vimos um mapa e aquelas linhas que separam os países, está representando ali no mapa as fronteiras. Bom, os limites do Brasil são... O norte do Brasil faz fronteira com Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e o Oceano Atlântico. O noroeste do Brasil faz fronteira com a Colômbia. Já o nordeste, leste e sudeste fazem fronteira entre si e o Oceano Atlântico. O oeste do Brasil faz fronteira com o Peru e Bolívia. O sul do oeste faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. O sul faz fronteira com o Uruguai. Bom, temos aqui uma atividade para ver se vocês aprenderam tudo direitinho. Complete as fases seguintes. A. O continente americano é dividido em três partes. Quais são elas? O Brasil localiza-se na... Qual é a parte? E a população do Brasil descende em sua maioria. De onde? São três. Responda aí rapidinho e a gente já vai corrigir. Bom, vamos corrigir agora. Bom, o continente americano é dividido em três partes. América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil localiza-se na América do Sul. A população do Brasil descende em sua maioria indígenas, europeus e africanos. Tudo certinho? Vamos em frente. 2. Brasil e Venezuela fazem divisa entre si, ou seja, fazem fronteira. Liste os outros países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. Bom, são dez países que o Brasil faz fronteira. Ele só não faz fronteira com o Equador e Chile. Se aqui temos Venezuela, quais são os outros nove países que o Brasil faz fronteira? Respondam aí rapidinho. Bom, vamos ver agora quais são os nove países. Eu acho que vocês acertaram tudo. Guiana, Suriname, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Guiana Francesa. Tudo certinho aí? Vamos lá. Bom, o nosso país, qual é o nome do nosso país? É Brasil, né? Mas o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. O Brasil é dividido em 26 estados e um distrito federal. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico. E a capital do Brasil é Brasília, que também é onde está a sede do governo brasileiro, que fica no distrito federal. Temos aqui a divisão em estados do Brasil. É uma divisão política. Temos aqui os 26 estados e o distrito federal. Aqui temos Brasília, com estrelinha, que é a capital do nosso país, que está no distrito federal. E como é o governo do nosso país? Para governar o país inteiro, temos um presidente que é eleito pelo povo para administrar o país por quatro anos. Esse presidente, se não houver nenhum problema com o governo dele, ele pode se candidatar outra vez. E se for reeleito, governa por mais quatro anos. Nos estados, temos os governadores. Cada estado tem um governador, que é eleito pelo voto popular, para mandatos de quatro anos também. E da mesma forma, se reelegeno, podem governar por mais quatro anos. Nos municípios ou cidades, temos prefeitos. Cada cidade tem um prefeito, que é eleito por voto direto, em eleições municipais, para mandatos também de quatro anos. E da mesma forma, podem se candidatar e se reelegeno, governam por mais quatro anos. Bom, vocês observem que eu destaquei ali, eleito pelo povo, eleitos pelo voto popular e eleitos por voto direto. Bom, essas três frases estão dizendo a mesma coisa. Vocês já viram seus pais saindo e todos os adultos para votarem em algum candidato? Como é? A gente vai, tem uma maquininha onde a gente põe o número do candidato, vê a foto do candidato e aperta o verde. Isso é um voto popular. É onde o povo todo está saindo para escolher o seu governante, seja ele presidente, governador e prefeito. Bom, temos aqui uma atividade. Complete as fases abaixo. O Brasil está dividido em quantos estados em um Distrito Federal? A capital do nosso país se chama? Nesse lugar também fica a sede do governo brasileiro. C. Os estados são divididos em partes menores. Quais são eles onde tem os prefeitos? No Brasil, presidentes, governadores e prefeitos são eleitos para governar por quantos anos podendo ser reeleitos? Respondam aí rapidinho e vamos já verificar. Bom, vamos ver. Ah, o Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. A capital do nosso país se chama? Brasília, onde fica a sede do governo brasileiro. Os estados são divididos em partes menores. Quais são eles? Os municípios. No Brasil, presidentes, governadores e prefeitos são eleitos para governar por 4 anos, podendo ser reeleitos. O Brasil está dividido em 5 regiões. São eles. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vemos aqui no mapa essa divisão. A legenda nos diz que a parte verde é o norte, ou seja, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. A parte em azul é o Nordeste, que está composto pelos estados Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe e Bahia. Já a parte rosa é o centro-oeste, que está composto pelos estados Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e vemos ali a indicação que é o Distrito Federal, onde fica a Brasília, a nossa capital e sede do governo. A parte vermelha é o Sudeste aqui, onde tem Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A parte amarela temos apenas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas são as 5 regiões do Brasil. E essa divisão leva em conta as semelhanças naturais, como clima, relevo, vegetação, hidrografia e também leva em conta os aspectos econômicos, sociais e históricos dos estados. Vamos agora fazer uma atividade de fixação. Analise o mapa das regiões brasileiras, depois faça a relação entre as regiões e as informações abaixo. Temos de um lado as 5 regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E do outro lado temos os estados que compõem cada região dessas. Então vocês vão fazer, por exemplo, quais são os estados que compõem a região Norte? Está lá do outro lado, vocês marcam lá. E assim por diante. Eu vou voltar um pouquinho aqui o mapa. Observem que a gente já viu, eu já falei como está dividida, quais são os estados de cada região. Agora vocês vão fazer a atividade. Façam aí rapidinho e vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Bom, vamos lá. Região Norte. Quais são os estados que compõem a região Norte? Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. E a região Nordeste? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região Centro-Oeste? Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A região Sudeste? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. A região Sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Certinho aí? Vamos lá. As paisagens brasileiras. Bom, devido à grande extensão territorial, seja o Brasil, é muito grande. Ele apresenta paisagens diversificadas, são muitos tipos de paisagens. As paisagens podem ser retratadas por meio de fotos, obras de artes, descritas em poemas e muito mais. Uma paisagem é o conjunto de elementos naturais e elementos construídos pela ação humana. Ou seja, paisagem não é só o que tem elementos da natureza. E também não é só um lugar bonito, pode ser qualquer lugar. que é composto de elementos naturais e elementos construídos pelo homem. Por exemplo, temos aqui uma foto da minha cidade, Itabuna, na Bahia, onde temos elementos naturais como árvores e rio, mas também temos construções humanas com muitas casas e prédios. Tudo bem? Você sabe o que é um mapa? Para que serve um mapa? Então, o mapa é uma representação reduzida em um espaço real no papel. Ou seja, o Brasil é muito grande, mas vemos ele representado em um mapa, em tamanho pequeno ali no papel. Com o mapa, também é possível representar informações como o contorno dos continentes, as fronteiras de países, de estados, as variações do relevo, os lagos e rios, o clima predominante, a vegetação recorrente em determinada região. Os mapas podem indicar também dados da população, como a densidade demográfica de uma região. O que é a densidade demográfica de uma região? É a quantidade, em média, de pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, em tal região, em média, quantas pessoas vivem ali em um quilômetro quadrado. Os mapas também indicam os dados de economia, entre muitas outras informações. Bom, uma coisa muito importante que a gente precisa saber é ler e interpretar mapas. E como é que a gente faz isso? Temos aqui, por exemplo, o mapa de densidade demográfica no Brasil em 2010. Esse é o título desse mapa. E o título do mapa nos diz qual a informação que aquele mapa vai nos passar. Esse, por exemplo, está dizendo que o mapa está nos demonstrando a densidade demográfica no Brasil em 2010. Outra coisa muito importante que nos ajuda a interpretar esse mapa é a legenda. Temos aqui a legenda que diz quantos habitantes por quilômetro quadrado indicado em cada cor. Por exemplo, aqui vemos que a cor mais clarinha no mapa indica que tem, em média, menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Enquanto a cor mais escura tem mais de 250 pessoas por quilômetro quadrado. Por exemplo, lendo esse mapa, olhando na legenda, podemos dizer, por exemplo, que no sudeste, que é aqui, tem mais pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, a sua densidade demográfica é maior do que no norte. Está mais clarinho? Tudo bem? Então vamos em frente. Temos aqui uma atividade para ver se vocês compreenderam bem. Analisando o mapa, densidade demográfica no Brasil, o que acabamos de ver, responda. Qual destes estados apresenta a maior densidade demográfica? Mato Grosso, Maranhão ou Rio de Janeiro? Vou voltar um pouquinho. Visualizem o mapa outra vez. E agora vocês respondam aí rapidinho. Mato Grosso, Maranhão ou Rio de Janeiro? Vamos ver a resposta? Rio de Janeiro. Por quê? Vimos ali, eu falei que o mapa estava nos mostrando que o lugar com maior densidade demográfica, a região, era o sudeste. Bom, Rio de Janeiro fica no sudeste. Certinho aí? Conclusão, vimos na aula de hoje o Brasil e a América do Sul. Vimos que a América do Sul tem 13 países, que o Brasil é um país da América do Sul e que o Brasil faz fronteira com 10 países. Vimos no nosso país o nome oficial, República Federativa do Brasil. Vimos que o Brasil está dividido em 26 estados e 1 distrito federal. que o governo é de presidente nos estados governadores, nos municípios prefeitos. Vimos que o Brasil está dividido em cinco regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E vimos o Brasil sendo representado em mapas. Essas são as referências utilizadas nessa aula. O livro também foi utilizado para montar essa aula. Vocês podem pesquisar mais. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o nosso país e o nosso continente e continuem aprendendo aí em casa. Então, nos vemos na próxima aula.